E aí, quem é o funk sano? Pra mim, tu é o mais frio e cada nada Hoje nós só lavar as notas Peguei nas taças da glória E quem zombou, renascemos de quatro rodas Mas era tipo alto forte Cresce com o coração das trugosa Acende um verde e deixa a fumaça andar Me aposentei mais cedo Joga a tristeza no fundo do mar Carro, coroa, estruturou muitas vidas Nosso cartão que pilota Traz e fundo supremas quantia Comprei um carro que antes sobe em filme E todos nós entrava escorrendo pela vitrine A gravidade é a primeira a te atrasar O medo não pode te fazer parar de sonhar Líder se for um astronômico futurista Magnata otimista, pra elas mil maravis Magnata otimista, pra elas mil maravis Milhões de etapas, pelejei pela vitória Hoje nós só lavar as notas Peguei nas taças da glória E quem zumbor renascemos com quatro rodas Mas era tipo alto forte Mexe com o coração das trugosa Acende um verde e deixa a fumaça andar Me aposentei mais cedo Joga a tristeza no fundo do mar Carro, coroa, estruturou muitas vidas Nosso cartão que pilota Jóias e fundos supremas quantia Contei um carro que antes sobe em filme E todos meus contatos correndo pela vitrine A gravidade é a primeira a te atrasar O medo não pode te fazer parar de sonhar Líder se for um astronômico futurista Magnata otimista, pra elas mil maravis Magnata otimista, pra elas mil maravis Maravis Oh O E-ei Hi-fi o funk de Sando Bravito é o maisк AAA gaanááááááááaa Oh!